Música Quem manda O bandido do papo Música Vamos invadir Música É pra esculachar Demorou, mas já falou Música Agora é o que vou, hein? Música E de ir Música E de ir Música O inferno Música Vamos sequestrar Música Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Faz o corredor Faz o corredor Faz o corredor Deixa em tocar a música Música